Galera, filmando agora hein Water Splash Na água Ae, Rafa, dá uma olhadinha pra cá Agora olha pra cima, Rafa Beleza Vamos lá Beleza, vamos fazer esse balão Vamos fazer esse barco andar Beleza Vamos lá hein Dá uma geral aqui O pessoal viajante Os barcos que estão atrás da gente Ae Ae Bacana Ae Muito bom Vamos lá, vamos lá Beleza